Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Com vínculo com o Botafogo até o fim do ano, Gatito Fernandes e Joel Carli já podem assinar pré-contrato com outros clubes, assim como Douglas Borges e Carlinhos. Os dois estrangeiros são titulares e são os jogadores com mais tempo de clube. Joel Carli chegou em 2016, chegou a ser desligado em 2020 e foi para o Aldo Zivi, mas retornou no ano seguinte e se tornou gringo com mais partidas pelo clube. Já Gatito está no Botafogo desde 2017. Há ainda o caso de Vitor Cuesta, que está emprestado até o fim do ano pelo Internacional, mas o Botafogo pode assinar em definitivo ao fim do contrato. Além deles, há mais 36 jogadores em fim de contrato que podem assinar para contrato com outros clubes. Todos do Botafogo B, ou do Sub-20. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.